E aí galerinha, se liga como ficou o cabeçote, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz nele, pra deixar ele desse jeito, acompanha aí no vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like aí pra ajudar a gente, beleza? Valeu hein! E aí galera, beleza? Galera, fazer mais um vídeo aqui ó, eu vou tirar esse cilindro aqui pra dar uma olhada de como que tá o estado aí do pistão e o cilindro também, eu vou começar a usar esse óleo agora, tava usando esse piranga, esse azul, mas se vocês tiverem alguma opinião sobre esse óleo aqui, ele é semi-sintento, aqui embaixo, ó, vou ver aqui, ó lá, semi-sintético, e vamos ver como que fica né, a bicicleta aí e tal, eu tava usando aquele outro ali, normal, aqui ó como que tava, eu não sei né, se era aperto, alguma coisa assim, mas sujou muito, eu vou tirar esse cilindro aqui, mostrar pra vocês, pra quem não sabe né, se faltar a vela só pra ficar mais fácil, eu já tinha afogado ela, tira ela aqui ó, deixa eu ver aqui a vela, a vela, é, tá com uma queima legal, tenta focar nela aqui ó, não dá pra focar muito, mas ela tá com um aspecto de queima boa, ah não, tá meia amarronzada, é por causa do flash, vai dar uma limpada nela, e aí soltar o cilindro, pra quem não sabe também, tem que soltar cruzado, um aqui um aqui aqui e eu tô aqui beleza também já tá meio folgado o soltar aqui e quem puder aí galera se inscreve no canal aí dessa força aí beleza é bom o vídeo não ficar muito longo eu vou pausar aqui vou tirar mas é esse esquema fogo aqui só afrouxa esse afrouxa esse depois esse depois esse aí quando ele estiver afrouxado você pode soltar qualquer um beleza eu vou parar aqui já volto aí galera já folguei todos eles acho que estão todos soltos e agora eu vou tentar eu que ele aqui deixa eu ver aqui também tá vazando eu acho que eu vou soltar o o carburador e o escapamento também beleza só mais um pouquinho que aí já fica mais fácil para colocar de volta depois e aí galera tirei aqui acabou saindo outro parafuso ali prisioneiro a gente resolve depois soltei aqui aqui também o carburador isso aí deixa mais fácil né para mexer para tirar as peças aí vamos soltar aqui ó ela tá meio folgado já saiu muito fácil aí e vamos ver aqui ó tá no estado legal tá de boa lá em cima e lá em cima tem um pouco só de o que eu vou falar esqueci o nome esqueci o nome aqui ó pistão como que tá parte de cima um pouquinho ó aqui ó deixa eu tentar ó deixa eu ver aqui esqueci ó vai galera ó ó vim aqui ó né está folgado de boa ou e aqui também não tá com folga e depois de baixo tá beleza limpinho digamos essa folga aqui lateral é normal para cima e para baixo não tem então essa parte aqui tá de boa eu já tenho já 5 6 meses já andando e ano normal praticamente todo dia tava andando agora eu vou fazer uma limpeza e vou começar a usar esse óleo aqui ó esse que é como ver o que que vai dar vou ver se eu consigo levar para dar um banho químico deixar ele zeradinho ter certo eu vou vai vocês vão ver aqui no canal a junta junta de papel eu não tava aqui eu acho que eu vou passar uma cola agora quando eu for colocar de volta para segurar mais aí galera tô limpando aqui ó pegar a escovinha o produto aqui tipo uma espécie de tina mas ele é bem forte e bem fedido mostrar aqui ó pegar com a sacola e aí tá ficando e mostrar aqui a parte da frente ó tá limpando bastante e deixar ali ó tanto sujeira e aí depois eu vou colocar lá na bike lá eu acho que vou lavar com e com e lavar com caramba esqueci com detergente depois colocar lá na bike beleza aí galera que é depois que lavou ó ó o bem Um danificou por dentro Até limpou a borra que tinha lá dentro Agora eu vou lavar com detergente e bombril Pra dar um brilhozinho, beleza? Depois eu volto Olha galera Aqui o processo aqui depois que eu joguei o mec lá É bem padrão Peguei o detergente, bombril E lavei Lavando com água ali Deixei dentro de um balde com água E detergente Fui passando bombril Passando, passando Até chegar nesse brilho Se fizesse com lixa ficava bem melhor Porém, como tem muita aleta Ele ia ficar muito Dá muito trabalho, ia machucar muito os dedos Já no bombril já deu uma Diferença legal Deu que pegar bastante aleta E por dentro Não danificou não Tá de boa Lá dentro limpou Não consegui nada pra poder limpar lá Só o produto já tirou a borra E ficou legal Beleza? Aí ó Eu acho que eu vou fazer logo no motor todo Ó Que vai ficar mó Mó estranho Só o cabeçote cromado E o resto tudo Tudo cagado Beleza? E é isso aí É esse vídeo aqui Eu vou finalizar já Mas eu vou gravar Vou desmontar o motor ali Vou dar um grau também Beleza? Deixa o like aí Mano Se inscreve aí Valeu